Salve, salve, três dias, sem postar uma materinha para vocês, é que sobra muito trampinho doméstico, você se aposenta, se aposenta do serviço, né, agora a casa não para, graças a Deus, é bom assim, melhor fazer as coisas em casa, não sei se tiverem a minha idade, vocês vão entender tudo, gente, hoje eu vou ter que, como eu fiquei ausente aí, três dias, vou fazer uma dobradinha hoje com o Wagner Montes, não existe, não tem um gancho assim, entre as duas matérias, né, a não ser que, lógico, o auge daqui agora era crime, então, eu tenho uma matéria legal do Wagner, com essa versatilidade, que foi sobre um acidente, não foi crime, né, Esse acidente foi lá no Jardim Carumbé, o caminho que tombou, mas eu vou colocar aqui, a dobradinha, com o gancho do mesmo tema, né, crimes, crimes brutais, um aqui foi do, do, uma confusão que teve, olha só que coisa louca, Dois PMs, a paisana, um, estranhando o outro, aí sai tiro, olha, difícil explicar isso aí, deixa eu só achar aqui onde é que tá, Então, foi um, a PM perseguiu um PM, a paisana, que o PM se identificou e atacou outro PM também, que é o, o cabo, aqui tá ele lá, o cabo Canuto, meu, está na doida, eu não vou entrar em detalhes, é melhor ver o Wagner explicando, que ele tem mais propriedade pra isso, e o outro crime, é o assassinato de um vereador lá em Itabuão da Serra, Ele é presidente da Câmara Municipal, também foi um crime, violento, não é, todo crime é violento, não tem, Ah, bom, crime, todo crime, eu acho, todo crime pra mim é violento, todo crime é bárbaro, a partir do momento que você tira a vida de alguém, cara, E, aí temos essa matéria então, do, lá, essa foi em Itabuão da Serra, esse vereador, ele era presidente da Câmara Municipal de Itabuão, também foi uma matéria que, abalou muito, e espero que gostem, e vamos lá, eu ia mostrar um negocinho pra vocês aqui hoje, Quer ver? Cadê, cadê, cadê? Ai, 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 Ah, não, moçadão, não lembro o que que era, Ah, então, eu tenho tanta vontade de gravar, mandar um vídeo, mandar uma cabeça, Pensei um monte de coisa, acabei esquecendo, mas tudo bem, Na próxima eu falo com vocês, e vamos que vamos, espero que gostem, Não consegui a luz ideal aqui, já fechou o tempo, né, que em São Paulo tá tendo, tendo muita pancada de chuva na par da tarde, Chuva feia, dando, causando estrago pra caramba, não sei como tá na região de vocês aí, Já vi muita gente, todos os lugares que vocês me mandam, Quem é aqui da região sudeste que tá sofrendo, com esse negócio de chuva, Mas vamos lá, Vamos pra mais esse vídeo, que eu fiquei três dias de jejum aqui, Falou, gente, um abraço, fiquem com Deus, espero que gostem, Ah, não, aqui, fui! Acompanhe com atenção a reportagem de Wagner Montes. Toda confusão começou aqui na rua Céu Azul, em Guarulhos, Ali estava sentado um homem com um gorro na cabeça, E próximo ali, a viatura Gurgel da Polícia Militar, Prefixo 15272, com cabo povo, soldado Caldenuto, soldado Oliveira e soldado de São Meron, também. Mas esse senhor que está aqui, estava com a sua filha, aqui na rua Céu Azul, Esse homem de gorro estava sentado aonde? Ele estava de frente daquele prédio ali, ó, ali ao lado, Aí depois ele levantou, começou a atirar pra cima, Aí saiu correndo lá pra cá, direto, assim. Subiu direto aqui, muito bem, ele subiu nessa rua, vem comigo, Raveri, Ele subiu nessa rua aqui, que vai sair na rua Palma e tal. Mas aqui estava o cabo Aquino da Polícia Militar, que tinha chegado do quartel, E o seu pai também está aqui. Sr. Aquino, por favor, Sr. Aquino, por favor. O Sr. Aquino, que é o pai do cabo Aquino. Sr. Aquino, eu sei que a sua dor é muito grande, Mas nós precisamos retratar a verdade dos fatos. Aquele senhor que estava ali no local, Viu quando o homem de gorro subiu, com o gorro na cabeça, Subiu aqui pela rua Palma e tal, certo? O seu filho estava aqui, tinha chegado do quartel. E o que ele fez? Ele saiu correndo atrás do cidadão, Pra dar apoio pros PM, pros colegas dele. Subiu, foi até lá em cima, quando chegou lá em cima, No alto lá. Bem, ele subiu, ele fez esse trajeto? Fiz esse trajeto. Então nós vamos fazer o seguinte, Vamos entrar no nosso carro e mostrar qual foi o trajeto que o cabo fez. Aqui nós estamos entrando na rua Palma e tal. Na rua Palma e tal. O seu filho atrás dele. Atrás dele, a viatura, quando chegou aqui, atrás do meu filho. Mas quando o seu filho passou, a viatura da Polícia Militar, o Gurgel também veio atrás? O Gurgel veio atrás e eu vinha correndo atrás do Gurgel. Então era o homem de gorro, o seu filho atrás dele, a viatura atrás dos dois, o senhor atrás dos três? Eu atrás dos três. Aí ele dobrou aqui, o seu filho dobrou aqui atrás do homem que estava de gorro? Dobrou aqui, nessa emediação de ações aqui. Aqui já é a rua Sargento de Iraço? Já é a rua Sargento de Iraço. Quando o senhor chegou aqui, o que o senhor viu? Ele estava, eu lembro que estava com o carro parado. Aqui onde nós vamos parar, nesse momento, bem nesse local aqui. Bem, o resto, o que ele viu, a dor do pai, você vai sentir daqui a pouco também, no aqui e agora. Ok, Wagner. Nós estamos aqui já no local dos fatos. Você pode observar daqui, lá naquele grupo lá, onde é a casa do Cabo Aquino, do Cabo Aquino, que estava perseguindo o homem de gorro. Deu toda essa volta que nós fizemos aqui, o percurso junto com vocês aqui agora. E agora o senhor Aquino, que é o pai do Cabo Aquino, vai mostrar pra gente o que aconteceu. Aí o senhor chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, nesse local que nós estamos, a viatura estava parada nesse local, aqui nesse lado, aqui. Que justamente se encontra os pingos ainda de óleo da viatura. Nesse local aqui, estava deitado meu filho. Vamos andar mais um pouco pra frente aqui, pra vocês olharem bem. Nesse local, estava deitado meu filho. Cabo Aquino, deitado, pedindo inclemência. O seu filho gritava que era cabo da Polícia Militar? Gritava com a carteira dele, apresentando a carteira de policial dele, aqui, mostrando aqui. Dizeram, sou cabo da PM, sou cabo da PM, sou cabo da PM. E os policiais da viatura fizeram o que? Os policiais continuavam atirando. Tem as marcas de bala ainda aqui, senhor Aquino? As marcas de bala estão aqui no chão, aqui, onde todo mundo pode ver. Essa aqui é uma marca de bala. Aqui é outra marca de bala. Essa aqui é outra marca de bala. Essa aqui é outra marca de bala. Aqui é o sangue dele, onde foi lavada aqui. Ainda tem uma aposta de sangue. E ali, dentro do muro, estamos vendo outra marca de bala aqui também. Aqui, ó. E eles deram ao seu filho. E o cara de gorro que estava na frente? Esse cara não estava aqui. Não tinha. Bem, aí os policiais fizeram o quê? Os policiais. Eu empurrei os policiais. Dizendo que era seu filho, que ele era da polícia também? Dizendo que ele era da polícia também. Eles não queriam me atender. Aí eu empurrei todos eles de lado. Aí o cabo, o revólver, perto da casa do meu filho, quis dar um tiro de misericórdia. Na cabeça do seu filho? Mesmo sabendo que seu filho era da polícia militar? Da polícia militar. A bala pegou por aqui assim e passou por lá. E eu empurrei a mão dele. Para não deixar acontecer o fato. Aí eu pedi para eles socorrer meu filho. Eles não queriam socorrer meu filho. Quantas balas o seu filho levou? Onze balas. E está com oito no corpo ainda? Oito balas alojadas dentro do corpo dele. Daqui a pouco, Wagner Montes ouve o comando da polícia militar sobre o incidente entre os soldados. O homem do gorro, que me parece que foi o pivô de toda essa história, é esse aqui. Também soldado da polícia militar. Soldado canuto do 15º batalhão da 2ª companhia. A única dúvida que existe agora é o seguinte. O que aconteceu na curva da rua Sargento? Bom, segundo nós podemos deduzir, e segundo o depoimento do pessoal da viatura 272, que atendeu lá o caso e que acabou se envolvendo na ocorrência, No momento em que viraram a curva foi quando, ao que tudo indica, o canuto percebeu que estava sendo seguido por alguém, ocasião em que ele parou e se voltou. E ambos se defrontaram, ambos a paisana, armados e apontando suas armas. Canuto e Aquino. Canuto e Aquino. Segundo o depoimento dos patrulheiros, chegaram a presenciar um elemento caindo baleado e o outro atirando nele, elemento esse que voltou-se para o lado da viatura, para o lado da guarnição que acabaram de desembarcar. Nessa oportunidade, dizem eles, julgando, eu creio, que esse elemento fosse prosseguir nos seus tiros e atirar contra eles, eles efetuaram alguns disparos contra a pessoa dele, e até que as coisas se acalmassem e se resolvessem ali. Foi quando, então, foi providenciado o socorro às duas vítimas que estavam lá. O fato está sendo apurado pelo comando da Polícia Militar? O fato está sendo apurado em inquérito policial militar, que já foi instaurado, e cujas diligências já iniciaram. Essa é a palavra do comandante do 15º Batalhão da PM. Soldado, cabo e os componentes da guarnição, todos do mesmo batalhão. Aqui e agora. Veja como tudo aconteceu com o repórter Wagner Montes. Aqui na Avenida José Maciel, 530, no Jardim Maria Rosa, o vereador José Férez encontrou a morte. Esse é o restaurante da mãe do vereador. Ele veio fechar à noite o restaurante porque sua mãe tinha sido operada. A Brasília Branca, com três elementos vistos por testemunhas no local, desceu aqui, foi lá, retornou e parou justamente aqui. Aqui parou a Brasília Branca. Devem ter chamado a atenção do vereador. O vereador pediu alguma informação. O vereador veio até o carro e imediatamente tomou os tiros na cara. Com balas de 9 milímetros, segundo as primeiras informações. Aí ele caiu aqui. Ele veio e caiu aqui. Dá licença, Soutinho. Ele caiu aqui. Aí os indivíduos que estavam na Brasília deram mais três tiros na cabeça do vereador. Aqui estão as marcas. Inclusive nós temos aqui alguns respingos ainda do sangue do próprio vereador aqui na pilastra. Isso aconteceu aqui em Taboão da Serra. O vereador José Férez, que é o presidente da Câmara Municipal daqui de Taboão da Serra, de 42 anos, casado, que deixa três filhos. Não foi um crime comum, né? Foi uma verdadeira brutalidade o que foi feito com o José Férez. Esse crime aconteceu, mas existem outras ameaças? É, de verdade é que a gente sempre corre ameaças. Como o presidente, há 45 dias mais ou menos atrás, o presidente precisou por segurança aí na Câmara. Porque entrou um cidadão, disse que havia de morrer uma pessoa, um vereador dentro dessa Câmara. Daqui a pouco a dor da família do vereador assassinado. Aqui na Câmara Municipal de Taboão da Serra, está sendo velado o corpo do vereador José Férez, presidente da Câmara Municipal. Nós vamos aqui dentro, no velório do vereador, mostrar aqui. Ele era um homem muito querido na cidade e também por várias personalidades. Nós temos várias coroas aqui como última homenagem ao nosso vereador José Férez, aqui da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Vamos falar com o senhor Gabriel Férez e a dona Leonor, que são os pais do vereador. Como é que o senhor se sentiu? Como é que o senhor está vendo isso tudo? Eu senti, senti uma forte dor no coração que me desmorteou. Eu fiquei com o pé de fora de mim. Por que o senhor acha que cometeram essa brutalidade com o seu filho? Olha, eu não sei. Porque inimigos ele não tem. Nunca teve, nunca tivemos. A dor é grande. Não tem nada, nada, nada que possa igualar, nada. O coração da mãe diz que esse crime deve ter sido cometido por quê? Vingança, jogada política, alguma coisa desse gênero? Não, jogada política não, porque ele era querido até entre os partidários ao contrário. Ele era muito estimado por todos. Ele não misturava política com amizade. Como filho, como ele era? Ele era maravilhoso. Nem dizer. Nem dizer como ele era maravilhoso como filho. Bem, aqui no velório do vereador, centenas e centenas de pessoas. O povo de Itabuão está realmente entristecido com a morte do vereador José Férez, presidente da Câmara Municipal. Aqui e agora.